A lei foi aprovada em 97 do democrata Bill Clinton. A lei foi aplicada por Barack Obama, que também era democrata de esquerda. Donald Trump apenas fez cumprir a lei. As pessoas que estão sendo separadas não são só imigrantes, são imigrantes ilegais presos instantaneamente. Não existe nos Estados Unidos uma política ou uma lei que diga que a criança pode ficar presa junto com o pai e a mãe no mesmo lugar. Então aqui está a mentira que a esquerda faz. A esquerda dissimula e estimula a mentira. Donald Trump hoje à tarde veio a público dizendo que ele vai mudar a lei. Já foi chamado ao Congresso Nacional, o Congresso está criando a lei. E vai acabar com aquilo feito pelos esquerdistas democratas que criaram uma lei que separava as crianças dos pais. Então Donald Trump apenas cumpriu a lei e agora vai desfazer isso, senhor presidente. Acaba de sair uma nova listagem de crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos. São 49 crianças. É inconcebível que o plenário da Câmara dos Deputados não se manifeste com contundência contra essa política bárbara que está sendo conduzida pelo governo do senhor Trump. Mas eu penso que nós temos aqui nesta casa ventrílocos de Donald Trump. O próprio jornal New York Times disse que a responsabilização que Trump quer dar a Obama para a apartação de crianças dos seus pais é uma política covarde e desonesta. É como se você, o marido abusivo, agressor, culpasse a sua esposa pelo espancamento que produz. Trump quer culpar não apenas os democráticos que nunca usaram, nunca usaram apartar crianças dos seus pais. Nem mesmo o Bush, que desenvolveu uma política anti-migratória, ousou arrancar as crianças. Esses que dizem que defendem a família. Defendem a família e vêm aqui defender Donald Trump. Que família é essa que se defende? É a família. É a família como instrumento para desenvolver a lógica fundamentalista? A oposição... Primeiro. Primeiro.